Boa tarde, turminha do Maternal 2. Como que vocês estão? Aqui tá tudo bem. Espero que vocês também estejam bem. Eu só estou com muita saudade. Hoje vamos iniciar mais uma semana de atividade. Como início de semana, aprendemos uma nova letra. A letra de hoje é a letra R. Alguém conhece essa letra? O que começa com a letra R? Deixa eu pensar. Já sei. Roupa começa começa com a letra R. Raposa, o rádio, o rato. Sabe o que mais começa com essa letra? Rodo. Agora que já conhecemos todas essas coisas que começam com a letra R, vamos assistir um vídeo, uma música muito bacana. Vamos lá? Eu sou a letra do rei, da rainha, do riso e do rio. Rapisco, rascunho, das coisas escritas com R, que você já viu. Risca, rapisca, um rato ou rá-rã. Um rádio, um relógio, um raio de luz. Risca, rapisca, um rinoceronte, uma roda, uma rosa, uma rua de rubis. Risca, rapisca, e quem não rabiscar, no meio da roda vai retocar. Vocês gostaram? Agora chegou a sua vez de procurar objetos que começam com a letra R. A tia já está ansiosa para receber as fotos. Beijinhos! Tchau! Tchau!